Aqui embaixo, na pista, o Mirage se arrasta lentamente. Mas quando decolou, eu percebi como esse avião é surpreendentemente veloque. Quando se ultrapassa a velocidade do som, não se sente nada dentro da cabine. O avião está a mais de 1.200 km por hora e só percebi que estávamos voando a essa velocidade, o que o piloto me informou. Qual é o objetivo dessa missão que nós vamos fazer agora? Nós vamos executar a missão de interceptação. Ela, como eu disse, é uma missão típica de defesa aérea. E após, nós vamos fazer um sobrevoo de Brasília. A finalidade do primeiro grupo de defesa aérea é proteger, defender a área central do Brasil. Nessa velocidade que nós estamos navegando agora, ele chegaria aproximadamente em 5 minutos a Nápoles-Brasília, 135 km. Em pouco tempo, chegamos a Brasília. Os Mirage cumpriram a sua missão de defesa aérea da capital. No caso de um ataque real, a cidade seria defendida em questão de minutos. Aqui na base aérea de Anápolis, se batiza sempre quem ultrapassa a barreira do som. E eu fui batizado com um banho de mangueira. Arterri, o piloto que escapou da morte. A barra pesada dos testes de resistência. O major que um urubu deixou cego. Lutando pela justiça. Filme inédito. Hoje, no Festival Primavera. O F-5 é um dos aviões de caça mais versáteis do Brasil. Ele pode ser empregado em vários tipos de missões. Mas para pilotar um avião como esse, é preciso muito treinamento e uma saúde de ferro. Os pilotos, de seis em seis meses, são submetidos a testes rigorosos, como o da ilusão espacial. O objetivo desse teste é checar a noção de orientação e de direção dos pilotos em uma situação de emergência. O movimento giratório da cadeira vai ser interrompido de repente, para que os médicos possam observar como o piloto reage. Eu senti a sala caindo para a direita, né? E, no caso, eu reagi com o meu corpo jogando em sentido contrário. Essa câmara de baixa pressão reproduz as condições atmosféricas reais do voo de um avião de caça a grande altitude. Entre 5 mil a 20 mil metros de altura. O objetivo desse treinamento é observar o comportamento dos pilotos diante de uma situação de pane no sistema de oxigênio do avião. E de permitir também que eles conheçam esse tipo de sensação e de que encontrem rapidamente uma solução para essa situação de emergência. Tudo é checado antes do teste, principalmente o oxigênio. Dois médicos acompanham o desempenho dos pilotos dentro da cabine. Eles são obrigados a usar essas máscaras porque o ambiente reproduz as condições de trabalho num voo a 10 mil metros de altitude. Nós vamos agora acompanhar o teste do lado de fora da câmara de baixa pressão. Ele vai ser coordenado pelo coronel Galo, que é o médico responsável pelo setor de treinamento fisiológico dos pilotos. O exame começa com o tenente Eduardo. O doutor Galo está ao lado dele para qualquer imprevisto. O tenente tira a máscara de oxigênio e inicia o teste de coordenação motora. O médico diz que os primeiros sintomas vão aparecer logo. A falta de oxigênio vai mudar a cor das unhas e dos lábios. Coronel, quando ele movimenta as pedras desse tabuleiro, se observa a lentidão de movimentos em consequência da falta de oxigênio? Sim, porque ele raciocina corretamente, mas o comandamento da ação fica prejudicado pelo força da hipótesia. Isso é que configura a incoordenação motora. Está se sentindo bem, Eduardo? Eduardo, está se sentindo bem? Mas o tenente já não consegue mais encaixar a pedra no tabuleiro. Eduardo, é melhor você recolocar a máscara. O médico religa o oxigênio. Olha o movimento dele. O piloto precisa da ajuda do doutor Galo para recolocar a máscara de oxigênio. Uma situação real, dentro de mais alguns segundos, ele iria desmaiar. Eduardo, o que foi que você sentiu durante o teste? A respiração fica difícil, uma certa dor de cabeça e a visão também fica um pouco turva. O raciocínio fica mais lento? Fica mais lento. Mais difícil de conseguir efetuar o que o nosso comandamento. Outro teste é o da ejeção. Ele reproduz o lançamento do piloto para fora do avião, numa situação de emergência. Em algum momento você já se viu numa situação real de perigo, em que você tenha pensado em se ejetar? Ah, com certeza. Por várias vezes a ejeção passa pela cabeça da gente como uma das possibilidades, sendo sempre considerada a última. A ejeção é um recurso extremo que não acontece com frequência. Mas o piloto tem que estar preparado para saber como deve saltar do avião com o máximo de segurança. Há mais ou menos uns seis anos o tenente Peçanha viveu uma experiência dramática. Talvez ele seja o único piloto do mundo que tenha sido ejetado de um avião, mas o paraquedas dele não abriu e assim mesmo ele conseguiu se salvar. Essa experiência foi tão marcante que até hoje ele guarda como lembrança a cadeira do avião na varanda da casa dele. Como é que foi que isso aconteceu? Eu vinha decolando os quatro aeronaves e era o número quatro. Tive problemas de controle da aeronave. Você perdeu o controle da aeronave? Deveu o controle da aeronave e nesse meio termo não havia mais tempo árduo para se fazer nada a não ser a ejeção. Aí você tem que recorrer nessas horas ou a seta de jantar, normalmente. Eu estava nessa situação, eu fazia força com os comandos para a direita, tive que largar essa mão do mancho, essa mão continuou no motor, daí uma séria restrição que eu tive, do braço esquerdo, e essa mão foi levada então ao punho alternativo da cadeira. Puxei e saí nessa situação, a 90 graus com o chão. O piloto conseguiu se salvar porque o paraquedas dele ficou enrolado nessas árvores. O avião dele caiu na pista e explodiu. A mais ou menos 15 minutos que eu estou pilotando esse F-C, que é um caça subestónico, que pode desenvolver até 2.400 km por hora. Eu estou realizando o voo solo apenas com a ajuda dos instrumentos. A minha velocidade nesse momento é de uma vez e meia a velocidade do som, mais ou menos 1.500 km por hora. O piloto, para voar no F-5, precisa no mínimo de 10 anos de treinamento. Agora, para aprender a voar num avião como esse aqui, eu levei pouco mais de uma hora, porque na verdade, nós estamos num simulador de voo. No simulador do F-5, os pilotos aprendem a combater e a fazer manobras arrojadas com a ajuda do computador. Eles podem até treinar as missões que vão realizar no dia seguinte. Tudo com o máximo de segurança. O piloto saindo daqui, ele sai com todos os procedimentos na cabeça. Ele sabe tudo o que ele tem que fazer na hora certa, no momento exato. Então, esse treinamento facilita extremamente o voo propriamente dito. Essa formação de F-5 tem um voo tão uniforme que é difícil imaginar alguma coisa que avale essa tranquilidade em tempo de paz. Mas os pilotos de caça têm um inimigo perigoso que pode atacar a qualquer momento. O Urubu.